Tá, agora tá começando. Será que eu não consegui que pegou nada? Eu peguei uma pedra, agora. Peguei uma pedra. Eu nasci com... Um, dois, dois pais e um... Ovo de areia. Tá, cadê um bagulho daqui? Cadê um bagulho daqui? Cadê um mato? Cadê um pedra? Cadê tudo? Minha nossa. Que isso? Nossa, é o Dropacavito. Cadê um bagulho? Eu peguei um buraco... Meu maluco. Era pra ter mais flit, eu pus, pra ter mais flit. Ô, cutu, flit, gente. Pus, papou um pouquinho. Eu já não tenho flit no chuveiro. Nossa, tá cheio muito, né, cara? Nossa, pode tudo ver se tem um pra segunda. Nossa, pode tudo ver se tem um pra segunda. Não, 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 pode. Tem um flit, pode tudo ver se tem um pra fazer. Ah, a gente ia achar mais pedra lá, porque eu já pus mais pedra também. Ovo aqui não tá, cara. Onde é que eu tô indo? Já tá fazendo alguma, não tô chamando pra administrar. Valha pra mim. Eu tenho um kilo pra pegar. Eu tenho dois quinto pra Modo a Ficaria, meu Deus tem aqui. Jund, tu não mesmo, que é um choque. Não tem um chuveiro. Tava Ele Human, botei voceiro. Tava decentinho de pirraficante. Un Seira Sam, da Montaise. Nós se encontrando no negócio do mundo. Ele mais nasceu. Não vale a pena. Dá sim. Onde você foi? Como que não? Eu odeio isso. Os homens andem muito. Achou um galho? Não, mas eu fiz um picareto pra quebrar aquela negócio. Meu Deus, saiu o bicho. Ah, meu Deus. Achei muitos mato e flint. Nunca vi a rabo, não. É o fumaduro. Nossa, fiz o que tá fazendo com os nus. Nossa, uma pedra. Nossa, achei os búfalos. Esquarcinhos. Sai daí. Tem um morcego aqui, socorro. Fui seguindo aquela estrada aí. Daí eu achei um negócio. A estrada do outro lado do portal. A estrada perto do negócio onde você achou os morcegos. Você foi? Pai dos morcegos. Pai dos morcegos. Pai do então e ainda. Tô tudo no portal ao todo. E aí E aí O que é isso? Minha senhora! Você virou a caverna? Eu acho que não. Não, não, não. Vou te pôr isso aqui, vou te pôr. Corre! Meu Deus! Meu Deus! O que é? Ah, que é uma bambina Porque aqui está a volta Vou colocar aqui Minha Nossa Senhora Então sei no Tweet Me sei lá no Tweet Arroba Vioe Cara, você desmatou a árvore daqui Vioe Não O que eu uso essa coisa da bigailha? Não precisa de mais combustível O cara do tipo O cara do tipo Sai da p*** Nossa, perdi a sanidade. Sério? Você quer perder mim, amor? O que é isso? Ai, que monstro. Ai, eu... Vai ficar na forma, vai ficar em casa. Olha bem. Bom, me segue, me segue. Com... Nossa. Se for mais um botão, vamos ver. Se for mais um botão, vamos ver. Pega ai. Não tem espaço mais. Você abriu a caverna. Não, jamais abriria essa caverna. Você abriu a caverna. Que malandro. Pega ai. Pega ai. Que malandro. Põe lá para cima. Eu não achei ouro. Hum. Vem para cá. Eu sou muito ouro. Depois nós vamos buscar os ourores. Eu preciso de ouro. O que? O que? Olha as pedras ai. Olha as pedras ai. Dos burros. Aqui, olha. Eu não atacaria eles. Eu não sei. Eu não sei a coisa. Esses caras de bico dos matadores. Só o qual é a sorte que mata. Que matasse. Minha nossa senhora. O que que nós vamos fazer nessa bata? É pucocô. Cheio dos buchos. Eu estou pegando por favor. Você viu? Eu travei meu amigo. Eu estou pegando por favor. Eu estou pegando por favor. Tem uma parte que está aqui. Eu estou pegando por favor. De novo a Rá. Se é tudo. Isso, meu amigo. O que que não é para? Não tem nem nada. É o cara o Mal. É o cara do Mal. Posso cobrirай. Você vai precisar pode causar? edge. O corresponds. Não abre. Não abre horário. ��. Tem nada járecto. O que que você não acha? O que que eu não vou nunca para fazer? Por que não? Por que que você vai ver aí? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 16, 17, 18. Vamos entrar nesse buraco agora. É, pai? Vai ter uma sua barra que vai ficar aí. Ele vai ter uma sua barra. Aqui! Ai, seu filho! Ele não gosta de aranhas. Ah não, eu vou me visitar agora, sai fora. Minha, se eu vi ele me atacando, eu não gosto passando. Mata! 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 Nha, nha, nha! Ui! Agora acorda! Agora acorda! Vai com você! Joguei demais, é mentira! Ai, eu matei um gato! Você matei um gostinho, velho! Eu matei um gato! Eu sou um monstro! É um gato aqui, lá! Não, eu não sei! Era um gato! Eu sei que eu estou morrendo! Como? Comendo? A verdade! Estou com o buraco! Melhor você sair de perto desses porcos aí! Sai daí! Do foda você sair, você está parado! Não vai para aí, tem mais porco aí! Ai, meu Deus! Você tem um porco! Sai daí! vou fazer nossa base aqui é aqui que eu queria achar não tá vendo aquele pouco gigante lá é da ouro para nós a gente só precisa de cair vem aqui não pega aqui para o seu amigo lá pega aqui para você aqui eu vou botar umas árvores aqui é o que nós eu só dei um monte de bicho fedido é o seu pênis que me espalha é a pavão para você casa a rene Opa! Saiu Bovi, saiu Bovi! Oh meu irmão, vai me dar dar pense, vem vc! Vai me dar pense Já, para que você pesquisou? É o que o aruento é nosso! Ai! O que aquele? O que esse aquele 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 que eu peço?! O que esse aquele? O que é isso? Olha como! Não, 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 não. Como aqui? Tomei um xilhinho, tô aí pra cima. Ah, mas vai ter toda a rotina. Guarda, guarda. Ó, coxa. Vai lá, fica. Pera aí, cara. Tô babado. Isso é de pedra? Onde tem mais pedra aqui? Olha o cara. Tem mais pedra? Sim, porra aqui mesmo. Coloca. Coloca. Não. Só por arco. O que? O que? O que bicho aqui? O que é aqui? Ele tá me dando um barco. Olha o cara que ele está tudo aqui. Você está loucãozinho, o pastel. Não olha para comer. Você tem pedra aí? Isso não é uma pedra. Vai, aparece. Não. A tia Zina aparece, não sei como é.